E aí galera, hoje estou indo para o Anime Friends, vamos ver como é que é, como é que tá lá o Anime Friends, faz tempo que eu não vou Vou tentar passar um pouquinho do meu ponto de vista né, conforme a gente vai ficando, vai envelhecendo, vai perdendo um pouco o gosto de ir em eventos, faz tempo que eu não vou Meu último evento do Anime Friends foi lá no Campo de Marte, foi bem legal até, mas tava até com o público meio reduzido, já fui em alguns assim que tava impossível de andar Foram até ruins inclusive, você não conseguia se movimentar de local ao outro, e um ponto positivo agora, o Anime Friends que vai ser lá no Anime O Anime tem um baita de um espaço legal, então vamos lá, conhecer, ver como é que vai ser lá, e se for legal eu vou falar pra vocês Vocês poderiam ter vindo né, não vieram né, mas tá bom Eu vou lá ver o vídeo pra vocês como é que tá É isso aí galera, chegamos aqui no Anime Friends, vamos ver o que vai pegar aí agora, deve tá bem legal, um espaço muito grande Vou trazer umas imagens legais pra vocês, vou lá no auditório, ver Panini, ver JBC, New Pop, Site Company vai trazer novidades sobre o filme de Jaspion Então fica ligado, curte aí, é nóis Eu vou lá no auditório, 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 eu vou lá no Se inscreva no canal. 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 Mas o espaço aqui está bem legal. Está bem dividido. Bem amplo. Uma pena para quem não veio. Vamos ver como vai ficar daqui a algumas horas. Quando tiver aquela lotação completa. A galera ainda está entrando. Dá uma olhada aí. Agora eu vou lá no Auditório 1. Vai ter... Vai ter Sato Company provavelmente falando do Jaspion. Vamos ver se vamos ter novidades do filme. Duas horas JBC, New Pop e Panini na sequência. Onde vamos tirar algumas dúvidas e vamos ver se tem lançamentos aí para vocês. E aqui um dos maiores acertos aí do mercado nacional com os mangás digitais da JBC. E aqui um dos maiores acertos. E aí 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 Eu acho que ele está para comemorar, né? Esse é o Dr. Stog. Atualmente ele tem seis volumes. E é uma aposta nova. A gente vai em breve lançar esse volume. Começando em agosto. Fala, galera. Evandro Fuzari com um vídeo especial para você direto do Anime Friends. Olha só o meu novo cenário. Que magnífico, hein? Que legal. Poderiam estar aqui, mas não vieram. Não veio ninguém, só o Mateuzinho. Mateuzinho, gente boa está aqui comigo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as editoras. Ontem tivemos ali um auditório e uma apresentação das três editoras. JBC, New Pop e Panini. Qual foi melhor? Como é que elas se saíram? Eu vou trazer para vocês aqui a minha opinião sobre como foi essas apresentações. As novidades e os anúncios deles vão ficar para os próximos vídeos que eu vou fazer. Começando pela New Pop. Tivemos um anúncio de um provável artbook que vem com Novels. De ReZero, achei bem legal. Principalmente pelo artbook, que a arte de ReZero é muito legal. Bem interessante. Foi colocado alguns pontos em xeque quanto à escolha dos títulos que são lançados pela New Pop. Eu achei algumas escolhas assim, como é que eu posso dizer? Eles dizem que são escolhas editoriais. Levam em consideração o que o público quer, mas a escolha final é totalmente editorial. Teve uma citação lá, por exemplo, de Lovelis. O qual ele falou que Lovelis foi escolhido pelo público, como a culpa é nossa. E não teve venda, mas infelizmente o mercado é assim. Esse mercado que você tem Naruto, Dragon Ball, um monte de mangás bons, hype lá em cima. Vai trazer Lovelis em uma obra que ninguém conhece. Infelizmente a venda não vai ser aquilo que a editora espera. Então a culpa não é nossa. Colocam alguns títulos ali que ninguém conhece, um ou outro escolhe lá e deu o que deu. Então a escolha de mangás mais longos, pediram mangás de esporte para a New Pop. E é totalmente fora de cogitação. Mangás de longa duração para a New Pop, por enquanto, não vai rolar. Até entendo, porque esse mercado é complicado. A New Pop não tem um padrão tão alto como JBC e Panini para conseguir manter uma obra tão longa no mercado. Mesmo assim, alguns pontos de vista da New Pop deveriam melhorar um pouquinho. Não ficar só nessa aqui. As escolhas são totalmente editoriais. Além do mais, somente escolhas editoriais acabam andando nisso. Tem que ouvir o que o público quer, não trazer qualquer obra. Como por exemplo, falam que o público escolheu o Lovelis e ninguém comprou. E as escolhas são agora editoriais. Mas anunciaram uma continuação de Corpse Party, que para muita gente é o pior mangá já lançado aqui no Brasil. E anunciaram uma continuação, um spin-off de Corpse Party. Panini. Panini teve uma apresentação bem maçante. Trouxe muita HQ, muita HQ. O pessoal não queria ver isso. O pessoal queria ver mangás aqui, a Anime Friends. Se fosse a Comic Con, seria interessante fazer ali essa junção da Comic com o mangá. Mas ficou muito tempo trazendo Marvel, DC. O pessoal não queria. Queria que chegasse logo nos mangás. Então foi meio maçante, porque cada HQ que mostrava contava um pouco da premissa, da história. A gente não queria ouvir isso. Então foi bem demorado até chegar nos mangás. O melhor anúncio da Panini, sem dúvida. Dr. Stone, Boish, finalmente. Olha que legal. Fiquei muito feliz com o anúncio de Boish. Abre-se as portas. Quem sabe a origem seja a próxima mangá a ser lançado aqui. Então gostei bastante desse anúncio de Dr. Stone. Só que a Panini fugiu um pouco da raia. Foi uma hora exata ali enchendo linguiça. Não deixou ninguém fazer perguntas. Com certeza as perguntas da Panini seriam Distribuição, relançamentos e preços de mangá. Seriam essas três perguntas que iriam permear. Então fugiram da raia. Não deixaram ninguém fazer perguntas. Devido a essa extensa apresentação de coisas totalmente irrelevantes para o evento e para o público. JBC. JBC provou nessa apresentação. Porque é uma das editoras mais queridas pelo público. Eles sabem, não que eles escutem totalmente. Mas eles sabem ouvir o que o leitor quer. Eles sabem. Fizeram uma apresentação muito emocionante com o Nelson Sato. Da Sato & Company. Anunciando o mangá de Jasper. Eu me arrepiei no momento. Confesso para vocês que eu me arrepiei. Eu parei para pensar. Naquele momento voltei no tempo. E parei para pensar o quanto a Sato & Company é responsável por eu estar aqui. Por você estar assistindo esse vídeo. Por todo esse evento. Eles tiveram um papel muito importante. Na nossa formação de opinião do que a gente gosta hoje. Então eu estava cético quanto ao filme de Jaspion. E quanto ao mangá que eu nem sabia. Mas eu estava cético. E você pode ver que eles fazem por amor, cara. Eles falando ali. Você sentiu o amor. O Nelson Sato falando. O pessoal da Tokudok estava presente. Então eu tenho certeza que vai dar muito certo. Inclusive esse filme aí que vai ser bem legal. Porque não é uma coisa meramente comercial. É uma coisa para homenagear o povo nipônico. A imigração japonesa. E tudo que representou aqui. Então foi bem interessante. A JBC que vai distribuir esse mangá. Outro ponto foram os anúncios da JBC Fire Punch. Um CNN bem legal. Fiquei bem feliz com esse anúncio. E quando eu falo que é interessante o jeito que eles dialogam com o público. Foi em dar explicações que não precisavam dar. Como por exemplo. A lombada de Akira 2. Você vai ver que ela não bate com a lombada 1. E ele explicou. O Del Grego explicou isso. Falou. Isso foi uma escolha do Kapsu Hirotomo. Então o mestre mandou. Tem que fazer. Não é um erro. Ele não precisava nem explicar isso. Ele explicou. Ou por exemplo os mangás digitais. Já foi explicado em um henshin online. O porquê do custo do mangá online. Ser próximo do mangá físico. Ele explicou novamente. Que tem custo de plataforma. Tudo isso. A tirar papel e impressão não diminui o custo. Então ele explicou. Não precisava. Mas explicou. Então é bem legal essa aproximação da JBC com o público. E até ataque né cara. Ataque dá vontade de apertar a mochuchinha dela. Ataque é mega fofo. Então essas foram as três apresentações. Eu vou trazer depois. Mostrando todos os anúncios deles. O que vai ter. O que não vai. Vou trazer nos próximos vídeos. Mas foi para resumir aí. Como é que foi a apresentação dessas editoras. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Manda o like. Espero vocês no próximo evento. É isso aí galera. Muito legal. Primeiro dia de evento. Amanhã eu venho de novo. Mas amanhã eu venho mais para curtir. Vou fazer algumas filmagens também. Valeu a pena. Dia bem divertido. Fiquei com um joy. Bom fatal. Fatal né. Cadê o fatal? Sempre pedindo fatal lá nos comentários. Do Mangatube. Estava aí também hoje. Foi bem legal galera. Muito 10. E muita novidade. Nossa. As editoras anunciaram uns mangás muito legais. Então se preparem. Que essa semana vai ser recheada. De informações. De lançamentos. Seus bolsos vão chorar. Ou talvez sangrar. Porque tem muita coisa legal chegando galera. Então obrigado por assistirem um vídeo diferente aí para vocês. Mostrando como é que o evento. Se você tem curiosidade. Se vale ou não vale a pena ver. Aí como é que funciona. Um espaço bem amplo. Bem grande. Não faltou espaço. Ninguém ficou espremido nem nada. Então galera. Obrigado por assistirem esse vídeo. Fiquei ligados. Até mais. E fui.